Casa cheia. Com ingressos esgotados, o torcedor do Goiás lotou o Estádio Olímpico para assistir a partida contra o Curitiba. Jogo equilibrado, com chances para os dois lados. No ataque do coxa, Ian Sassi pega o passe de Belusso e chuta de primeira. A bola raspa no travessão. Após cruzamento na área de Júnior Viçosa, Michael tenta aproveitar a falha da zaga, mas o goleiro Wilson faz a defesa. O gol do Curitiba acontece no segundo tempo. Leandro Silva avança pela linha de fundo e toca para trás. Nathan sozinho, chuta firme e abre o placar no Olímpico. Aos 47 minutos, cartão vermelho para Bruno Moraes. O coxa fica com a menos em campo. Nos acréscimos, William Matheus coloca a mão na bola e o árbitro marca o pênalti. Giovani cobra, mas o goleiro Wilson faz uma bela defesa. E o Esmeraldino perde a invencibilidade das últimas rodadas. Haja coração. O Goiás pressionou, 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 mas não conseguiu reverter o resultado. No último lance do jogo, perdeu o pênalti e a chance de empatar o jogo. Acho que não é um tropeço desse dentro de casa que vai fazer a gente desmobilizar. Então já existe uma mobilização dos atletas agora no vestiário. Nós já temos um compromisso no próximo sábado dentro de casa. Foi bonito o que a nossa torcida fez aqui hoje. Gostaria de pedir ao nosso torcedor para vir ao estádio no sábado. E o que a gente mais quer é que o nosso torcedor saia feliz do resultado. Com o nosso desempenho, jogando bem, conseguindo três pontos. E esse é o nosso momento. Tchau.